Olá, o Siga-me de hoje está visitando mais uma vez o Centro Cultural do Banco do Nordeste e a gente vai apresentar para vocês uma exposição para lado interessante que utiliza elementos do mar como fonte poética para a arte. É a exposição Continentes Flutuantes do artista Paulo Paes. Antes da gente mostrar a exposição eu vou conversar com a curadora da exposição que é a Luísa. Luísa, tudo bem? Prazer. Muito obrigado por ter recebido a gente, tá certo? Bom, vamos fazer aqui inicialmente um retrato. Que leitura o público ao chegar aqui, visitar a exposição que nós vamos mostrar, ele pode ter. Ele vai estar se deparando com uma obra muito instigante, como você falou, de um artista contemporâneo que faz uso da arte contemporânea no seu sentido expandido. Não é exatamente pintura, escultura, objeto, mas sim o Paulo Paes, o que ele faz? Ele instaura no mundo algo que nunca havia acontecido e existido antes. Num diálogo com a natureza, num diálogo com os ciclos da vida que a gente, nesse mundo tão apressado, vem perdido. Não, por isso se chama Poética da Rotina o nome da exposição, que se trata talvez de resgatar no seio do cotidiano, dessa vida tão apressada, a possibilidade de instaurar um outro tempo mais lento. Como que se dá essa Poética da Rotina? É na instauração, no fundo do mar, no caso daqui, dos continentes flutuantes, dessas esculturas que ele nomeia de fisalhas, que é um sinônimo de água-viva ou caravela. E através, ele faz isso com garrafas pet, usando, enfim, elementos que, do contrário, seriam descartados no nosso cotidiano. É, porque ele usa, inclusive, vídeos, desenhos... Isso são os registros, né? São os registros, né? Registros dessa ação primeira, que é de colocar no fundo do mar essa grande escultura que vai sendo um polo de... Enfim, que vai captando, né? Que vai impregnando de toda sorte de vida marinha. Ele aproveita, então, a própria escultura natural para trabalhar em cima... Ele aproveita, eu diria, a vida marinha, a vida biológica que está ali em potência para fazer a gente ver o que, sem essa instauração da escultura lá embaixo, a gente jamais veria. Ah, muito interessante. A exposição, logicamente, é a primeira vez em Fortaleza, mas ela já visitou outros... Ela teve no Rio de Janeiro, na Galeria Gentil Carioca, uma parte dessa exposição, principalmente as fotos, mas aqui a gente tem os registros, que são espécies de relatórios, dessas idas do Paulo até, né? O mar para construir, para fazer acontecer essa grande escultura, mas além disso, é um artista que não basta somente construir essa peça e colocá-la no fundo do mar. Para isso, tem todo um aparato, desde a embarcação, que ele mesmo constrói, desde as roupas necessárias para essa ida ao mar. Então, é todo um aparato mesmo que faz com que se instaure essa poética da rotina, que faz com que a gente hoje veja o que está aqui. A exposição vai durar dois meses aqui no Centro Cultural do Banco Nordeste, que você já sabe, fica aqui no centro da cidade, na rua, quando deu. Luísa, muito obrigado pela introdução, tá certo? Eu estou vendo que o Paulo já está chegando aqui. Vamos conversar com ele, ele vai traduzir para a gente tudo isso aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Então, vamos encontrar com o artista. Paulo, como vai? Muito obrigado por ter recebido a gente. Prazer, prazer é meu. Tá bom? Vamos mostrar a exposição. O Paulo, gente, ele é de Belém do Pará, ele é paraense, mas mora atualmente em Cabo Frio. As exposições dele já viajaram pelo Brasil, pelo exterior, Europa, Portugal. Mas essa exposição, como a Luísa disse agora, anteriormente, ela é para lá de instigante, né? Eu queria que você traçasse para a gente a leitura que você faz com o seu trabalho, que pode transmitir para o público. Eu queria mostrar inicialmente, Paulo, eu queria que você caminhasse com a gente, aqui uma escultura. Essa escultura que você fez, ela, evidentemente, ela é colocada, ela fica submersa? Como funciona? Isso é como, funciona como se fosse um atrator marinho. Ah, tá. Ele é instalado no mar e começa, então, um processo de colonização pelos organismos marinhos. Então, é uma sucessão. Os primeiros organismos criam condições para os segundos, que criam condições para o terceiro. Em um ano, mais ou menos, a colônia está madura. Já tem todos os organismos que iriam ficar, que se instalaram nela. Aí, começam a haver as modificações pelos ciclos anuais. Épocas do ano, tem uma turma. Aí, troca. Outra época do ano, tem outra e tal. Então, esse objeto é o centro do trabalho. É em torno dele que eu crio toda a rotina que eu chamo de o verdadeiro objeto do trabalho. É essa rotina que eu crio em torno desse atrator marinho que eu chamo de fisalha. Ah, bom. Agora, a exposição, ela é completa, assim, digamos, com desenhos, com informações, painéis informativos sobre o trabalho. Principalmente, também, imagens, fotos e imagens de vídeo feitos pelo próprio artista. Vamos começar por aqui. Aqui eu estou vendo um cabo frio. Ali, a gente está vendo as velas. É um projeto, um trabalho de restauração desse equipamento marítimo, é isso? Na verdade, para eu poder acessar e fazer a manutenção dos atratores, das fisalhas, eu preciso de uma série de ferramentas, instrumentos e equipamentos. Um dos principais é o barco. Esse barco aqui era um barco a remo que eu comprei de pescadores. Ele nunca teve vela e, então, eu transformei ele em um laboratório de vela. Eu usei ele para experimentar vários tipos de vela. Aqui você vê, o barco está em duas configurações. Aqui ele está na configuração de enquete com a vela quadrada, de espicha, que é uma vela... E, nesse momento, ele está com a vela grande e baixa. Aqui é uma segunda vela, é uma vela na tina, que eu troquei aquela por essa, porque essa aqui, sendo só uma vela, fica muito mais simples de operar. Embora ali ele fique mais versátil. Mas aqui ele fica muito mais simples de operar. Então, isso aí é o meu laboratório de vela, esse barco. É o meu laboratório. É com ele que eu acesso o campo de prova. O campo de prova que é exatamente o mar. O ambiente que você trabalha para transformar esse meio ambiente em arte, em poesia artística, é exatamente o mar. É Cabo Frio e o Mar Vermelha. O Cabo Frio é o campo de provas do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, que é o Instituto de Biologia Marinha, que é sediado dentro do Quartel da Marinha, a Marinha que dá o suporte. Aqui a gente vê fotografias. Então, aqueles, como é que você se chamou? Atratores. Atratores. Então, aqui já é uma foto de um atrator submerso. Aqui é onde os elementos marítimos se instalam e você vai depois... Aqui ele está virgem. Então, ele acabou de ser colocado no mar. Aqui, por exemplo, você já vê ele colonizado, já virou uma maternidade. Então, os peixes vêm e desovam nele e os filhotes, que a gente chama levinos e recrutas, eles se desenvolvem em torno do aparelho. Agora, você falou, antes da gente começar essa conversa aqui para o público, na questão da água viva, ou seja, das caravelas. Você me contou uma história interessante sobre as caravelas, que é um conjunto de... De pólipos. De pólipos. É uma colônia, na verdade. A caravela que a gente pensa que é um ser, a caravela, na verdade, é o modelo de todo esse trabalho. Foi observando a caravela que eu entendi como se cria uma colaboração produtiva entre vários organismos. Sim. Então, a caravela, ela é uma colônia de pólipos, que é construída de quatro pólipos marinhos independentes, que se juntam para criar aquele ser, cada um com uma função. Então, tem um pólipo transportador, que é aquele inflável, tem um pólipo urticante predador, tem um pólipo digestor, que distribui os nutrientes por todos os pólipos, e tem o quarto pólipo, que é um pólipo reprodutor, que reproduz os quatro. Ah, tá. Então, ele reproduz todos os quatro pólipos para manter a colônia sempre viva. Então, ser virtualmente imortal. A diferença da caravela para a água viva, pouca gente sabe, a água viva fica mais submersa ao fundo. A meia água. A meia água, né? Já a caravela, não. A caravela é sempre na superfície. Sempre na superfície. Agora, você falou dos pólipos, que é um conjunto de pólipos. Quer dizer que um depende do outro, então? Totalmente. Nenhum vive sem o outro. Nenhum vive sem o outro. Por isso que é uma polêmica científica. Alguns cientistas preferem chamar de um ser, que tem essas características de ser dividido em quatro pólipos, e outros dizem que é uma colônia de pólipos. Mas isso é uma polêmica que não está resolvida. Então, agora a gente vê aqui o que vai chamar a atenção também do público que vir, além das fotos, né? Aqui já, com os elementos naturais aí instalados, né? Nessas fotos, com os peixes, são fotografias suas, né? São tudo fotografias minhas feitas em apneia. Ah, tá. Né? Logicamente, além de artista, você mergulha a tua. Sou mergulhador. Então, ali nós vamos ver imagens, tá certo? São dois telões, onde tudo isso que ele está dizendo aqui, a gente pode já perceber, né? O resultado. Você coloca a instalação no mar, debaixo d'água, né? Dentro d'água. E aí a gente já vê depois como é que eles instalamam. Isso aí, inclusive, serve de objeto, como você falou, de estudos de biólogos, né? Por exemplo, uma garrafa ali, olha. Você instalou uma garrafa e ali a natureza se encarregou de fazer a escultura natural a partir do seu trabalho. Na verdade, a natureza é minha parceira na criação dos trabalhos. Aqui são duas panorâmicas, panorâmica não, é quase que um scanner completo na fisaia de Janir, que essa fisaia se chama de Janir, elas têm nome feminino. Então, essa é de Janir virgem e aqui de Janir colonizada. O início da colonização, porque essa filmagem foi feita apenas três ou quatro meses depois de instalada no mar. É muito rápido o processo de colonização. Só que aqui só estão ainda instaladas as pioneiras e as secundárias. Ainda não tem a colônia madura, como aparece no vídeo, daquele vídeo do início da exposição. Então, como eu falei, aqui o público também pode contemplar desenhos feitos por você também dos, daquilo que você chamou, né? Praticamente, isso é um esquema da de Janir. Da de Janir. Que a gente acabou de ver. E aqui você tem a oportunidade de ter informações. São relatórios. Toda vez que eu faço uma operação no mar, isso resulta num relatório de campo, que também faz parte do trabalho. Como eu estava dizendo para você desde o início, o verdadeiro objeto desse trabalho é essa rotina ensejada pela instalação da fisária. Então, eu preciso, a rotina é que eu preciso organizar. Agora, aqui também, já são em miniatura, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui não são fisárias. Não são? Não, são fisárias. Isso são como se fossem esculturas ou anotações. Eu chamo de circuitos biosintéticos. Isso aqui são formas de mostrar relações entre materiais orgânicos e materiais de descarte urbano. Então, é quase que uma metáfora sobre a relação entre esses elementos. Ah, tá. Criando uma relação horizontal entre elementos naturais e artificiais. É verdade. Você falou no descarte, por exemplo, daquela primeira escultura que nós mostramos. É perfeitamente visível, por exemplo, garrafas PET, que geralmente são jogadas também no mar. E você aproveita, latas, né? Você aproveita para fazer o que você chamou de atrator, não é? É. As fisárias, na verdade, são atratores marinhos. São atratores marinhos. Essa aqui, eu já comecei a usar outros materiais que não são garrafa PET. Eu comecei a introduzir outro material. Por exemplo, isso aqui é o crânio de um golfinho. Ah, tá. É. Aqui são cupinzeiros, né? Pedaços de palmeira, carvão. Porque cada elemento tem uma relação diferente com o bioma marinho. Não tem dúvida. Não tem? Alguns atraem mais certos organismos, outros atraem mais outros. E eu vou criando um repertório de soluções para agregar esses organismos. Então, eu já sei que, de acordo com o substrato que eu ofereço, ou a profundidade, ou seja, o regime de iluminação, eu estou favorecendo esses ou aqueles organismos. Ah, tá. Como eu trabalho há 10 anos por isso, eu já tenho uma ideia disso. Então, aí aqui, para encerrar, Paulo, a gente viu no vídeo ali, você mergulha, instala no mar, dentro da água, submerge, aí você depois vai acompanhando as instalações que a própria natureza vai fazendo nesta obra. Exatamente. Paulo, olha, muito obrigado. Lembrando para você que a exposição vai ficar aqui no Centro Cultural do Banco do Nordeste, aqui na Conde Deu, no centro da cidade, pertinho da Igreja da Sé, durante os dois meses. É gratuito, você pode vir e apreciar, contemplar, ler e estudar. Vai ter um acompanhamento. Logicamente, tem monitores para fazer tudo isso. Paulo, muito obrigado, viu, por ter recebido a gente. Parabéns, é uma exposição belíssima. É surreal, eu já acompanhei várias exposições, mas essa realmente mexeu com o meu senso de absorver a criatividade artística de quem está fazendo. Foi um prazer, foi meu. Muito obrigado, a gente volta a se encontrar a qualquer momento. Até lá. Tchau. 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 Tchau.